G. Nilson tem 34 anos, é da Bahia e veio para a Goiânia há um mês em busca de emprego. Não conseguiu e teve que se abrigar nas ruas da cidade. E para piorar, o frio chegou com força. Tendo um cobertor, uma roupa mais quentinha, é melhor. Melhor ainda fica, né? Cada um ajuda o outro, fica legal. Menos mal que ele foi um dos primeiros a receber a doação de um cobertor novinho da campanha promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Todos os anos a ação acontece, mas em 2018 ela foi antecipada. Nossas equipes se mobilizaram no sentido de avaliar a situação das pessoas que se encontram em situação de rua em nossa capital. Felizmente nós não tivemos nenhum problema maior, apenas alguns casos de hipotermia que mostram a necessidade do agasalho. As doações podem ser feitas em todas as unidades das semanas na capital. Já quem precisa de agasalho deve procurar o Centro Pop, que fica aberto o dia todo aqui na Rua 10, no Setor Sul, em Goiânia. Estamos aí pedindo à população que realmente se você tem aquele agasalho em casa que não está usando, um cobertor, pode trazer aqui para o Centro Pop ou para qualquer unidade nossa. Todos os anos a empresa do Cristiano faz uma campanha de arrecadação de agasalho. Quando soube que a frente fria estava chegando, ele tratou de entregar o que já tinha sido doado pela população. Para evitar que pessoas venham a morrer, a gente preferiu já trazer para já andar em andamento mais rápido. Quem também já começou a distribuir agasalhos e cobertores é o tio Cleobaldo, figura tradicional da cidade. Há 40 anos ele faz trabalho voluntário com moradores de rua de Goiânia. A gente fica muito feliz de fazer isso, porque nós estamos melhorando. Além da gente levar o alimento, a gente dá uma orientação ecumênica e espiritual. Só na primeira noite, com um frio de menos de 10 graus, foram distribuídos 200 cobertores e comida quente para a população de rua em Goiânia. Ainda restam cerca de 100 cobertores e alguns agasalhos. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a associação ou entregar as doações nesta empresa, que fica na rua 137, no setor marista. Nós viemos aqui para vocês pedirem à sociedade para nos ajudar a colaborar de alguma forma, porque durante a semana nós entregamos em torno de mil marmitex. Numa cidade que normalmente é tão quente e que tem uma população tão calorosa, é graças a atitudes como essas que quem tem pouco consegue sobreviver às noites frias de maio com menos sofrimento.